Tensão um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Oh meu Deus! Maraíza se apresentou com Maiara no Rio Grande do Sul na segunda-feira, 8 de agosto, onde um sortudo dançou uma coladinha e trocou beijos com os fãs. O menino tem nome e sobrenome. Alexandre Correia, jornalista. Nesse momento, ela recebeu o rapaz, trocou dois beijinhos na frente de todos e dançou com o bonitão. O carinho dos dois viralizou na internet e os fãs ficaram cheios de elogios pela atitude da garota. Maraíza está solteira, desde que se separou de Arthur Queiroz em janeiro passado. A repórter compartilhou o momento em que outra sertaneja estrelou com outro fã em sua rede, e fez um desejo. Na segunda-feira, ele refletou e disse, funcionou. Um fã disse, ele realmente não ganhou um beijo? Na segunda-feira, 25 de julho, o bilionário Elon Musk disse que não faz sexo há séculos, foi o suficiente para a irmã de Miara, a cantora Maraíza, falar e se permitir acesso a esta querida.